Muito bem amigos, nós estamos aqui na primeira imagem do livro O Dharma e Suas Leis, que eu escrevi junto com os amigos espirituais de Ramatiz Estamos na página 54, no capítulo 1, nem sempre vou citar o capítulo Mas, apesar de que é uma imagem auto-explicativa e simples Nós vamos elucidar de qualquer forma Então, eu desenho o caixãozinho aqui Indicando que aqui é o ponto de desencarne da pessoa A pessoa morreu, desencarnou nesse ponto que está aqui, nesse limite que está aqui Então, daqui para a direita, ela já entrou no período entrevidas No período intermissivo, ou seja, intermissões Cada vida é uma missão Uma missão de vida Então, desencarnou aqui, nesse traço, aqui é o período intermissivo Aqui é o ponto que ele reencarna, que ele reporna Representei aqui pela cegonha trazendo o bebê Reencarne E aqui dentro, com uma extensão menor, bem menor Tem o curso intermissivo Então, são duas coisas diferentes E aqui, vamos supor que aqui sejam 100 anos De período intermissivo, né? Chutando Esse prazo é muito relativo Depende de vários parâmetros De várias variáveis Eu falei um pouco disso no livro Karma e suas leis Então, o período intermissivo é menor Ele não começa aqui e nem termina aqui Ele é menor Porque é um período, é um tempo É um trecho, uma fase Que você vai estudar Aqui eu representei pelo desencarnado Pelo menininho aqui Com livro, lendo e estudando Então, no decorrer de toda essa obra Nós vamos falar bastante Sobre todas essas fases que estão aqui Geralmente nós vamos falar mais daqui Do desencarne até o reencarne e o desencarne Então nós vamos falar de duas fases inteiras O período intermissivo inteiro E a vida seguinte inteirinha Até o desencarne Esse livro vai abordar tudo isso Profunda e detalhadamente Então aqui nós ficamos Nesse ponto exato que está aqui Parabéns Abertura